Crianças têm uma energia que muitas vezes fica difícil de conseguir lidar. Por mais que você encontre atividades para fazer, uma hora as opções acabam e elas querem sempre mais. Lutam contra o sono, muitas vezes não se permitem parar nem para descansar. Brinquedos eletrônicos, games, celulares, no final das contas acabam sendo um investimento financeiro alto. E as crianças enjoam rápido também. Mas você já ouviu falar no pote da calma? São garrafinhas transparentes sensoriais, utilizadas para despertar os sentidos e a curiosidade. Os efeitos que os pequenos objetos fazem e os brilhos chamam a atenção das crianças, criando um efeito tranquilizador. Esse pote da calma é a inspiração do método Montessori, muito utilizado em momentos de choros, de birras e brigas entre irmãos. Pois as crianças saem do foco que está gerando a ansiedade, e colocam o foco em objeto de cores e brilhos. Momento ideal para respirarem e se acalmarem. Podem ser colocados diferentes objetos dentro delas, para que as crianças fiquem observando os pequenos objetos dentro, os barulhinhos e cores. Para dar efeitos e cores, você pode usar a sua criatividade. É muito rápido e econômico. Custa menos de 5 reais e os pais têm gostado muito pelos resultados. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto